Com a meta de aquecer a economia, foram anunciadas medidas para aumentar o crédito aos consumidores e atrair investimentos para a realização de obras em estados e municípios por meio de parcerias público-privadas. A primeira parte das medidas quer impulsionar a realização de parcerias público-privadas em estados e municípios. Para isso, a União vai atuar como garantidora das operações de crédito. O modelo de PPP é um modelo muito mais interessante do ponto de vista de transferência de risco, de governança. Ele garante que quem vai construir vai operar, então você garante a qualidade do equipamento, a manutenção do equipamento no tempo, a provisão de serviços. Das 13 medidas anunciadas, três estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas permite ao consumidor usar a mesma garantia em diferentes operações de crédito. Por exemplo, se a pessoa tiver um imóvel avaliado em R$ 300 mil e a dívida é de R$ 50 mil, ele poderá usar os R$ 250 mil restantes como garantia de outros empréstimos no mesmo banco. Outra proposta permite a utilização de cotas de planos de previdência privada para garantia em operações de crédito. Para proteger o cidadão do superendividamento, o mínimo existencial, que é a quantia mínima da renda mensal que a pessoa precisa para arcar com as despesas básicas, vai passar de R$ 303 para R$ 600. Esse valor não pode ser comprometido com dívidas. O governo também quer simplificar a comunicação entre pessoas físicas e jurídicas e instituições financeiras para diminuir o custo do crédito. Em outra medida, pretende facilitar a abertura de instituições financeiras no país. Visam garantir a médio e longo prazo uma retomada consistente e sustentável dos investimentos no país, com modelos mais interessantes, com mais segurança jurídica, mais segurança financeira. Isso vai se traduzir em mais investimento, mais crescimento econômico. Isso vai se traduzir em mais investimentos no país.